Apresentador da Band, José Luiz da Atena, amigo do Lula, fica irritado com a baixa audiência no seu programa por causa de boicote e veja no que deu. Se você é patriota e continua apoiando o boicote aos lacradores, deixe um like agora, compartilhe esse vídeo, se inscreva se não for inscrito e eu quero seu comentário no final. Salve, patriotas! Araúlio Vera falando. O apresentador do Brasil Urgente na Band, José Luiz da Atena, ficou irritado com o seu diretor, ao ser questionado pela baixa audiência do seu programa. Assustado, Atena rebateu dizendo que não acredita no Ibope. Veja só. Atena se irrita com a audiência na Band e critica o Ibope, dizendo Eu não acredito em vocês. Apresentador criticou os métodos de aferição dos números da televisão no Brasil Urgente. O apresentador José Luiz da Atena se irritou tanto com a audiência do Brasil Urgente, seu programa na Band, que criticou os métodos de aferição do cantar Ibope, instituto que mede os números da televisão. O desabafo começou quando o da Atena foi informado dos números pelo seu diretor. Ele disse Ibope? Eu não quero saber de Ibope. Ficam me torrando a paciência com o Ibope. Eu não confio na aferição do Ibope. Eu não acredito. Isso é minha opinião. E não da Band, afirmou o jornalista. A baixa audiência do Brasil Urgente se chama Boicote Patriota. O da Atena faz o L. Galera, agora eu quero saber de você a sua opinião. Você assiste o programa do da Atena na Band, sim ou não? Ou você está boicotando e cancelando geral? Deixe sua risada nos comentários. Chupa que a cana é doce, meu filho.